Ah, so let's give it a try Tweek, hello, hi there Are you a monster? They earned it I told them to stop Olha aí meus queridos borrachudos, bem-vindos ao Joga Ratão Ratão tá chegando junto aqui Como eu tinha falado lá no Twitter Eu pedi pra galera botar a hashtag Joga Ratão E quem escolheu o jogo de hoje? Sim, Maria, que é essa daqui? Oh, criança, sai de cima da... Ah, meu Deus, foi a criança que matou a velhota, véi Com a porra do maculé, negorra Assassino? Oh, 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 oh Não, calma aí, não é pra eu ficar me assustando nessa pudeta Não, calma aí, não é pra eu ficar me assustando nessa piscina Não, calma aí, não é pra eu ficar me assustando nessa piscina Onde você deveria ser? Oh, o que foi isso? Não, eu não posso te ouvir! Ok, tudo bem, tudo bem Isso é estranho O que é isso? O flyer do meu jogo favorito de videogame Goody, hello, como é você? A picture of my last year's newborn What? Last year's newborn little Então tá de boa, nego, tá de boa Vai, bola, é isso aí Caralho, o ratão tá soltando o marrom ali, meu nego Nem soltar aqui que eu falo de bola assim, nego Cara de Rampity Oh, coisa feinha da porra Vamos lá, nego É pra chá, é pra chá, não é pra dar bolinho, não É o... Caralho, porque eu fico, eu fico muito nervoso, nego Porque esse tipo de jogo Porque o Rádio 7 tá alto para caralho, 3 mil, nego Então se eu tomar um susto, fudeu a Bahia Cara, tu tu moleque, quanto é tão, nego? É, eu tô cagando o senhor, caralho, meu irmão Cadê o Rampity? Cadê o Rampity? Uh, é, o Rampity Caralho, é, o Rampity Fui pegar minha famosa